Na MG111 em Manhuaçu, um acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária. Segundo as informações, houve um tombamento de uma carreta baú. Essa que aparece aí na imagem. Os bombeiros foram acionados para a retirada de uma pessoa que estava presa às ferragens. A vítima foi socorrida sem ferimentos graves. É um livramento, né? Porque uma carreta dessa tombar e a pessoa não ter esses ferimentos, né? Eu estava consciente, mas confuso, naturalmente, né? A vítima confusa porque a cabeça balança para lá e para cá, né? A carga da carreta, que era de armários para a montagem, ficou espalhada na margem da estrada. Tá aí, né? A vítima de Manhuaçu. Pode ser que você estava vindo de Ubar, né? Uma região onde tem essas questões de armários. É um susto, né? É um susto.